Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, não mais nada deixe seu likezinho aqui, se inscreve no canal, você que procura o conteúdo aí no YouTube Aqui é uma série destinada às pessoas que estão começando a jogar o Airframe, tá gente? E estamos na versão 48 já, nossa, já é o número 48 da série Babyframes Aqui eu vou ensinar um pouquinho assim como conseguir esse mod, tá vendo? Intensify O que é importante nas builds, gente? Intensify, tá vendo? Uma estreita de força de habilidade, o que ele faz? Grave bem esse nome, Intensify, tá gente? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui, ó Vamos pegar aqui, no caso, o Volt, tá? O Volt, tá? Ele tem aqui, tá vendo aqui? Força, tá vendo? Intensify, aqui, Intensify, tá bom? O que o Volt faz? Ele vai, quanto mais força você tiver aqui, ó Vou tirar alguns mods aqui, ó Vou pegar aqui, ó, Cance Vou pegar aqui, ó, vou tirar esse aqui, ó Pra vocês verem, ó Você vai entender um pouquinho melhor, tá? Vou tirar aqui, vou tirar aqui Vou tirar esse aqui também, vou tirar tudo Vamos lá No zero, tá vendo? Aqui, ó Qual que é a minha força básica? 100%, certo? Então, você vai ter alguns mods Que ampliam a sua força, igual essa aqui, tá vendo? Se eu colocar aqui, mais 30%, tá vendo? Aí você vai procurar aqui, ó Mais de força Tá? Vamos pegar aqui Esse aqui também é outro mod de força Que eu peguei também E eu acho que, por enquanto Por enquanto Aqui, a dorção de habilidade Aura Radar Aqui, energia Aqui, eu tenho que ver se eu tenho mais alguns assim Que eu consegui Ah, tem o Naramon Menos força aqui Deixa eu ver se eu tenho o Naramon Naramon, Naramon Que eu peguei esses dias Aqui, ó Isso aqui vai gastar menos Isso aqui vai gastar menos mana Tá? Aqui, menos energia Meu, eu peguei Naramon aqui, ó Naramon Aqui, ó Duração Não tem Então, por enquanto Eu tenho esse Eu tenho outros mods de força Mas eu não tenho ainda, tá? Então, o que a gente vai fazer? Esse daqui Você vai pegar lá insetos, tá, gente? Vai ter uma missão Uma caçadinha insetos E você vai dropar Esse daqui insetos Ele é chatinho de dropar, viu, gente? Tá? Mas vamos mostrar um pouquinho Sobre esse aqui, ó Tá vendo? Você faz um combo, ó 24, tá vendo? Mais 30 Tá? 154 de força, tá? Agora, assim Aonde vai dropar isso aqui? Eu tô com o Voltzinho aqui, ó Tá? Tô aqui com o Volt Com a Buildzinha do Volt, tá? Esse daqui Você não conta Como fazer da Baby Build, tá? Esse daqui eu comprei Por Platina Esse daqui você vai pagar 20 Platina, tá? Então, no lugar dele aqui Pra quem não tem Eu vou deixar Um outro modzinho aqui Pra deixar mais forte Esse daqui, ó Deixar mais armadura Tá? Pra ficar mais tempo vivo Beleza? E vai ser isso aqui, ó O resto dos Fundo dropado Tá? Esse porque assim Esse adaptante aqui, ó Por que eu prefiro Comprar ele? Porque eu quero fazer Eu quero fazer Eu quero fazer aqui Bastante santuário E lá Eu vou precisar usar Usar sarim Né? Eu não tenho sarim Mas então Eu quero usar sarim Já comprei ele Paguei 20 Platina Mas eu vou ensinar depois Como farmar ele, tá? Não agora Eu só quero aqui Porque eu peguei As 20 Platina Em vez de eu comprar Um espaço de Warframe Né? Lembra Se você vir aqui, ó Equipamentos Inventário E aqui no meu Warframe, tá vendo? Tá vendo? Só tenho 3 espaços Né? Então assim Eu não vejo necessidade agora Porque aqui vai ser espaço Pra mim, pro necro Pra sarim E pra cora São esses 3 que vocês vão Estar montando aqui por enquanto Com o tempo eu vou comprar Mais espaços, tá? Mas assim O necro, sarim e a cora Eu tenho uns lugares específicos Que eu quero usar os 3 Pra conseguir o que? Mais recurso Que são mais itens primes Pra poder vender Aí sim eu vou estar tranquilo Pra comprar mais espaços, tá? Enquanto eu não tiver a cora O necro E o... E a cora O necro sarim Bildadinho aqui Eu não vou Comprar espaço, tá gente? E a arma é a mesma coisa A arma aqui, ó Se vocês perceberem aqui, ó Agora tem mais uns espaços aqui, ó Beleza? Então ainda tem uns espaços Vocês vir brincando, tá? E aqui eu tô de olho Também aqui, gente Vou apertar a ESC Tá vendo aqui, ó Opa, já... Olha, acabei de completar Outro negócio aqui, ó Mais um Riven aqui, tá? Bom, o que que eu tenho aqui, gente? E eu quero aproveitar isso aqui, ó Como é que temos de bom aqui, ó Ó, vai vir forma mais pra frente Né? Forma Umbra Ó, espaço de Warframe Já tem um espaço de Warframe, tá vendo? Ó, a minha navezinha vai ficar bonita, né? E umas sombreiras Beleza? Então eu tô esperando um pouquinho isso daqui, ó Tá? Depois eu vou... Eu posso até vender isso aqui, ó Ó, o modo de Riven corpo a corpo Isso aqui vale mais ou menos Hum... Umas 40 platinas, viu, gente? Já quem precisar de... Isso aqui é o seguinte Se você abrir isso aqui e vir uma coisa boa Vale 200, 300 platinas Né? Então, assim Eu não vou fazer isso agora, beleza? Então eu vou mostrar onde Você vai estar Tentando, né? Porque assim Você vai ter que... Foi a Unifarmeia Valkyrie Tá? É o seguinte Ah... Vamos pegar aqui, ó Marquei aqui Isso aqui lá em... Em... Júpiter Com a colinha Foi a maneira mais fácil Conseguir pegar isso aqui da gente Vamos lá, Júpiter Essa missão aqui, ó Tá vendo, ó Assassinato Ali V Ali 5, né? Ali... Ali Divi... Ali Divi 5, tá? Você... É uma missão rápida, tá? Assim, gente, ó Ah... Como eu peguei aqui A Valkyrie Acho que foi a Valkyrie Então eu vou ver Quantos BP da Valkyrie eu tenho Tá? Eu já fiz a Valkyrie Então eu vou tirar 4 Que foi quantas vezes eu fiz Pra ir e voltar e voltar Então aqui é a maneira mais fácil De pegar o Intensify Eu acho, né? Então se você conhecer Um outro local Mas eu devo ter feito aqui Mais ou menos Vamos postar umas 10 vezes Que eu matei ele Além de pegar todos os 7 da Valkyrie Eu peguei o Intensify Que foi muito útil Pras builds, tá? Ele é muito bom E também Eu acho que o Intensify Tem o Prime Eu não lembro Não, não Tem o 7 do Umbra Mas é outra escola Outra história Já estamos aqui, ó Já estamos pra matar ele Rapidinho Já foi? Ah não, vamos lá Aqui esse inimigo aqui, ó Você vai ter que matar O cachorro dele, né? O Zanuka Tá? Matou o Zanuka? Não precisa dar tempo, né? Atrapalou aí Matou o Zanuka Só pra não reviver o Zanuka Reviver ele Vem cá, Zanuka Vai embora não Cadê o Zanuka? Tira a Nukinha Opa A gente já morreu o Zanuka E morreu ele também Aqui Dropa Tem outros que a gente vai dropar, tá gente? Mas acho que não veio Não veio também, não Mas veio e inscionei o Neurice Vamos fazer depois de novo? Umas duas vezes Só pra poder Foi tão rápido Foi tão rápido isso aqui Mas vai tentando 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 Vamos lá Vamos ver quantas vezes Vou demorar aqui É uma missão Tem que ter que ir lá Rápida E bacana O farm, né? Aqui se eu não me engano Vem aqui sendo Eu tô com o Voltzinho Tem que ir de velocidade Vamos lá Pronto Esperar o pessoal vir Vai pra lá Vai pra cá 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 Aí eu vou precisar O outro tá passeando lá No parque Vem, filho Pra cá Vem, isso Vem Tá aqui Acho que foi o do Valky Valky, tá vendo? Mas o que é bacaninha Com o Drop aqui, gente Quem precisa de Sessor Neurais Tá vendo? E Exeno Tá vendo? Mas os Sessor Neurais Também dropa bem aqui, tá? E o Modzinho É uma porcaria, né? Então vamos de novo aqui Então eu tô de Volt A Celtra A Karius, né? Que já fiz esses vídeos pra você A Patocytes Essa arma é bacaninha Essa arma, assim, é boa pra combar Essa arma, na verdade Ela vai ser muito boa Com a Sarin, tá? Que ela tem bastante A Sarin O próprio Naidus, né? Vamos lá Vamos fazer de novo ali Rapidinho Pra eu gostar pra vocês Que aquela não deu Se não deu certo agora Mas vai na fé Aqui que cai, tá? Vamos lá Mephisto Ali tem um cachorrinho O lado de vir Ali tem uma coleira Você vai matar o cachorro Porque se você não matar o cachorro Ele morre O cachorro vai reviver ele, tá? Então você tem que ir sempre matando o cachorro primeiro Pra depois matar ele E você vai ver, assim, ó A missãozinha é rápida Aqui, vamos um pouco Vamos demorar esses Quatro minutos A missão? Mais uns quatro minutinhos Vamos um pouco Que se faça em dez vezes Que foi a minha média, né? Quer dizer, quarenta minutinhos Você pega um mod raro Que vai servir pra todos Os seus personagens, tá ligado? Ó, o cara é mais C7 aqui, ó Vai dar sorte, né? Vamos lá Vou apertar o dois aqui Pra ir rápido O Volt Porque o Volt tem velocidade, né? Aqui sempre tem Aqui em cima Vou matar aquilo lá Jogando armadilha Aqui não tem armadilha Nesse lugar não tem Vamos lá Vamos ver se tem que ter armadilha Ó, armadilha aqui, ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui é armadilha, né, gente? Isso aqui é armadilha, tá vendo? Vai, né, aqui, ó Só para não ficar flodando a tela ali Vamos de novo ali Aqui também tem, ó Aqui, ó Vem me enganar Que eu sei Vamos lá Ixi, vai pegar fogo aí Já pegar um pouquinho de foco aqui, ó Esse símbolo, sim, vai dar foco Tem armadilha aqui? Não Mas aí tem um pessoal Bem lento, né? Por favor, não vá Vou matar isso aqui Vamos lá, gente Você pode ser mais rápido que isso Vai lá Go, 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 go Tem pé na mão Vai, aqui, ó Kit Vem cá, tio Vem, ajuda aqui Eu tô gravando vídeo Por favor Mais rápido um pouquinho Nossa, gente É mesmo a recuperação de vocês aqui, tá? Era pra ser rápido, né? E aí? O cara tá fazendo o quê? Ele tá puxando o parque, tá? E aí, gente? Vai rápido O que você tá fazendo lá? Vem aqui Eu vim só pra te ver Tô gravando vídeo Vem pra cá Alô Isso Hello Tem que fim Vem cá É pra matar um bichinho só Não é pra passear Vai Isso Ainda vai Outro partido no ouvido, né? Vai, Zanuka Você vai tomar uma piaba, Zanuka Deixa eu até apertar o R aqui pra recarregar O R recarrega, gente Só pra não... Eu acho que eu polei o final rápido Vem, Zanuka Vai lá Cadê o Zanuka? Vem cá Aqui, ó Zanuka vai Vai tomar piaba, Zanuka Ahn... Ainda vai dar pra meter Vixe Maria Nem se eu não entrei Aqui, ó Não, não mataram o cachorro Cadê o Zanuka? Tá vivo de novo Cadê o Zanuka? O Zanuka, essas best Aqui, ó Aqui é o Zanuka Ó, lá, lá, lá Ó Ó Matou o Zanuka Já morreu o Advi Não drogou nada Não drogou nada Não drogou nada Intensify Que veio É um monte de bugigão Menos Intensify Vai tentando Vai tentando Eu vou parar esse vídeo ali E só vou mostrar o vídeozinha Que eu fiz aqui do Holt Do Holt Tá? Do Holt não Da Karius E do... Vamos lá Não tem arma mais? Mas tem bala aqui, ó Já sai metendo Agora acabou Vamos meter o item Vai meter bala Mas você pode ir lá Vai na fé, gente Eu peguei Eu fiz hoje essa missão aqui Que tinha missão de assassinatos também, né? E eu fiz três vezes E eu peguei E vai na sorte, né? Então pode fazer Que vai ser feliz E vai ser muito útil Vamos pegar uma build de força Que é legalzinha Sarin Hummm Se preparem Pra Sarin Quando eu pegar Sarin Se preparem A bichinha vai ficar forte, tá? Então assim, ó Vai cair algumas coisinhas legais E também a Valky, né? Aqui em cima a Valky Fugindo, ó E de novo Sensores, Neurais Oxion, né? E mais o Exeno, tá? E Liga Metálica Aí dá pra você conseguir Dropar um pouquinho aqui Mas assim Pelo que eu fiz aqui Eu vou só ver quantas partes da Valkyrie eu fiz A gente tem uma base Porque eu só entrei pra fazer Valkyrie aqui E mais três de hoje, né? Vamos lá Deixa eu apertar ESC aqui A gente vai ter uma base Quantas vezes eu fiz Pra eu dropar os dois, né? Vamos lá Vou colocar Valkyrie Mas aí você pode escrever aqui, né? Equipamentos Inventário Valkyrie 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 Poxa Ah Pera aí Vamos ver Não é isso que eu dropei? Tá ali, ó Resultos de omissão Eu peguei da Valkyrie Foi Tá, Valkyrie Tá ali, ó Ah Valkyrie Equipamentos Inventários Valkyrie 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 6, 7, 8, 9, 10 10 11, 12, 13, 14 Foram 14 vezes Que eu fiz E dropei 2 E 2 Intensify, tá? Porque tá aqui, ó Tá? Agora, pra tirar uma dúvida A gente pode vir aqui na máquina também, gente, ó É uma dúvida Onde dropa Vem aqui, universo Vem aqui, mods E vou escrever Intensify Vamos lá Intensify 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 Tá vendo? Vamos pôr lá nele Tá vendo? Aqui, ó Ele tem já uma gama de possibilidades aqui embaixo Tá vendo? Ó lá Bem aqui, ó Aladvi, tá vendo? Ele pode vir também em outros lugares, ó Mas, ó Geralmente, gente, ó Transmutar, muito difícil Júpiter, Sinai Então eu consigo Caçadas de insetos Também é um lugar bom Caçadas de insetos, tá? Mas Eu prefiro fazer aqui, ó Tá? Aladvi Porque você tem a opção de o quê? Além de estar droppando a Valkyrie Você conseguir ele, tá? Então se você tiver alguma dúvida de mod Você faz o qual eu fiz Vem na maquininha aqui Escreve o nome E aparece aqui, tá bom, gente? Então É uma maneira de você estar droppando Esse Intensify E vai ser muito útil Para as suas builds, beleza? Então Deixa seu likezinho, seu joinha E, ufa, até amanhã Deixa eu fazer uma coisa para vocês aqui Antes de encerrar o vídeo Eu quero mostrar uma coisa para vocês Gente, faça isso, gente Faça isso Porque eu estou upando bastante os pontos aqui, ó Que tem Como tem aquele outro modzinho lá Lembra do Algo Secret, acho que é? Onde vai dropar o seguinte, ó Eu acho mais fácil também, aqui, ó Aí já dropa os dois ao mesmo tempo, tá? Colocar insetos Então esse vídeo seria duplo Como você conseguir o mod de força Algo Seeker e o Intensify, tá? Que acho que tem os dois ou mais algum Eu não lembro, tá? Aí você vai ter que fazer uma missãozinha aqui Esse aqui Esse é mais chato, gente Vou apertar esse aqui Viagem rápida Ó Resc Viagem rápida Vamos aqui no condo, tá? Eu não sei se tem que estar com Mas tem cinco, tá? Tô vendo aqui em caçadas Deixa eu ver se aqui Nesse aqui Ó Tá vendo aqui, ó Aqui embaixo Aqui, ó lá, tá vendo? Então Nessa caçada aqui Insetos, tá? Ó ali, bem aqui no cantinho Tá vendo? Algo Secrets Secrets, né? Esses dois mods você vai precisar Pra apontar vídeo, tá, gente? Então você vai ter que vir aqui Ou você comprar platina, tá? Mas eu não consigo Que dá pra farmar, tá? Vamos ver quantos desse Algo Secrets Eu fiz? Eu ganhei? Porque eu fiz muita missão, tá? Vamos lá Vou apertar Eski, Eski Eski Algo Secrets Vamos lá Algo Secrets Uh lá lá Eu sou do Europei 1 É, vai ser um pouquinho chato Mas tá aqui, ó Ele, ó Tá um pouquinho chato, tá, gente? Mas assim É, você vai ter que fazer ali, ó Umas boas missões Eu devo ter feito ali Pelo menos Eu acho que fiz umas 20 missões daquela, tá? Mais ou menos 20 missões Pra poder pegar esse mod aqui, tá? Mas ele é muito bom Então Você tendo o Intensify e o Algo Secrets Dá pra fazer umas builds bem bacanas, tá, gente? Eu aconselho você Vai penar um pouquinho? Vai Mas assim O que é legal ali dos setos? É o farm em geral Você não vai formar só esse mod Você vai formar também Alguns itens muito bons pra você E também aumentando os seus pontos com ele, beleza, gente? Então Esses são os dois mods Dois lugares pra você farmar Que eu achei que interessante E essa dica foi com vocês, beleza? Então Likezinho, joinha E até amanhã Com a nova parte aí do Babyframe Meu Deus do céu Estamos no 48 É isso aí Falou, pessoal Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau